O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa saciar o meu desejo Quero estar contigo pra poder te dar um beijo Deixa saciar o meu desejo Quero estar contigo pra poder te dar um beijo E me fez assim Com você longe de mim Não dá pra acerar Se você me der uma chance eu vou poder te chamar Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Oh, mamãe Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Oh, mamãe Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Oh, mamãe Oh, mamãe Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Eu não consigo mais viver assim Oh, mamãe Eu sou da Bufu Eu sou da Bahia Eu sou do outro papá Suigueira Eu sou da Amuninha Eu sou da Galera Eu sou do outro papá Ninguém se dá Ninguém tolera O meu suíço é trai Ninguém se dá Ninguém tolera A energia é tão sincera Me deixa todo arrebento Como eu sou um salvador Fantaseria se surgiu Ah, se não, tu continuou Esse o outro ganhou o Brasil Sabe, pá, 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 pá Pode parar Porque o o outro vai passar Pá, pá, pá Pode parar Talizenta a voz Quando eu andar Joga, Adelson Eu consigo chacoalhar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou atrás e pelo amor Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou É o outro de salvador Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou atrás e pelo amor Eu vou, eu vou Meu fogo é o rosto de sábado Simbora! Mas se eu tá com vulcada, se eu tá com vulcada Eu sou da Bahia, eu sou do ouro, papá Suíbeira, tua harmonia, tá com vulcada Eu sou da galera, eu sou do ouro, papá Ninguém cita, ninguém tolera Eu sou inicial, ninguém cita, ninguém tolera A energia é tão sincera Me deixa todo arrepiado Começou em sábado, o amor que assim surgiu Arrasando o futebol, o ouro ganhou o Brasil Papá, papá, pode parar porque o ouro vai passar Papá, papá, pode parar porque o ouro vai passar Mas quando eu mandar, é pra jogar a mão se chacoalhar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou atrás de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É o rosto de sábado que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás de meu amor É o rodo de salvador que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ah, eu vou atrás É o rodo de salvador que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás de meu amor que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É o rodo de salvador Não quero mais esse amor No peito a dor Machuca, não para de doer É um corpo intercedor Traz branco, não sou santo Prefiro não sofrer Não quero mais esse amor No peito a dor Machuca, não para de doer É um corpo intercedor Traz branco, não sou santo Prefiro não sofrer É chato, não passa em ser apado Talvez tenha que mudar Talvez tenha Talvez tenha que mexer Talvez tenha Talvez tenha que mudar Talvez tenha Boogie, boogie, bye-bye Boogie, boogie, bye-bye Boogie, boogie, bye-bye Boogie, boogie, bye-bye Boogie, boogie, vai, vai 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 Boogie, vai, vai, vai Boogie, vai, vai, vai Boogie, vai, 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 vai Boogie, vai, 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 vai Eu quero ver você dançar de tudo, eu quero ver Eu quero ver você dançar de tudo, eu quero ver Eu quero ver você dançar de tudo, 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 eu quero ver você dançar de É bola bola bolê Se desembola, não enrola, quero ver o tererê Eu quero ver você dançar de bola Eu já ouvi esse swing antes Você gostou? Balance pro lado, pro outro Comece lá Gnode, 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 gnode Gnode, 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 gnode Yagnati, 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 Yagnati Ginnati Ginnati Eu disse o nanak Eu disse o o nanak Oh, nanak E ai, ai, ai Agora grite, posso gritar ivelyação dentro de você Sou banda sereia, banda química e segura me chegando pra valer Agora grite, agora grite, pode gritar Agora grite, pode gritar Grite, pode gritar Grite, pode gritar Os inovação dentro de você Sou banda sereia, banda química e segura me chegando pra valer Vamos lá, vai! A minha maior alegria é ver você zumbar Eu já na Bahia ou em qualquer lugar Mas o favor, não deixe de cantar Gnote, 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 gnona Gnote, 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 gnona Gnote, 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 gnota E agora olhada Agora dá uma trevidinha, mãe Dá uma trevidinha, mãe Olha o sacote, sacote Olha o sacote, sacote Simbora! Balança, moçada! É bonito! Minha maior alegria é ver você sambar Seja na Bahia ou em qualquer lugar Mas o meu amor não deixe de cantar Gnote, 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 gnonal Gnote, 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 gnonal Gnote, gnote, gnonal E ô naná, ô naná Agora ô naná Ai, ai, ai Agora ai, ai, ai Ui, 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 ui Mamãe, mamãe Bababababai Babababai Tiqui, 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 pum Tiqui, 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 pum Rata, nata, nata Olha o sacote, sacote Olha o sacote, sacote Sou um bom prazer Capitou o meio da situação Menina linda Você ganhou meu coração Cala-la-la-la-la-se-a-me-chon Falou meu corpo Do seu corpinho Cala-la-la-la-se-a-me-chon Vamos mexendo Bem gostosinho Vamos aí Cala-la-la-la-se-a-me-chon Oh, está boa Vem cá menina linda Me dá a sua mão Encoça a cabecinha É do meu coração Vem cá menina linda Me dá a sua mão Encoça a cabecinha É do meu coração Sente a vibração Sente a pulsação Vem lá de dentro Fico lava de vulcão Vem cá menina linda Você ganhou meu coração Vem cá menina linda Me dá a sua mão Vem cá menina linda Me dá seu coração Tão vai lá-la-la-se-a-me-chon Falou meu corpo No seu corpinho Tão vai lá-la-a-me-chon Vamos mexendo Bem gostoso Sim vai Tão vai lá-la-la-se-a-me-chon Falou meu corpo No seu corpinho Tão vai lá-la-la-se-a-me-chon Vamos mexendo Bem gostoso Sim vai Eu quero agora e não depois Tudo de novo, eu quero mais Eu quero agora e não depois Agora, vamos acabar com a mão One, two, three Olha o cigão, mexe, boy boy Eu vou lá, ralá, eu saco em chão Colou meu corpo no seu corpinho Eu ralá, ralá, eu saco em chão Vamos mexendo, pegou sozinho, vem Caminei na linda, feita a sua mão Encosta a cabecinha no meu coração Sente a vibração, sente a fuciação Inventei essa louca e mandou guarda de vulcão Vem cá, menina linda, você ganhou meu coração Vem cá, menina linda, me dá a sua mão Vem cá, menina linda, me dá a sua coração Do ralá, ralá, eu saco em chão Colou meu corpo no seu corpinho Vem cá, menina linda, me dá a sua mão Você acendo, pegou sozinha, na unida Do ralá, ralá, eu saco em chão Calou meu corpo, nesse corpinho eu Cala, 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 cala Você achou, pegou sozinho, hein? Oi, 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 oi Eu quero agora, e não depois, pois Mais, 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 mais Tudo de novo, eu quero mais Eu quero agora, e não depois, pois Mais, mais, mais Tudo de novo, eu quero mais Cala, 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 cala 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 Cala, 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 cala Cala, 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 cala Fui! Opa! Vamos chegando aqui lá em Madeira Galera da UES, um abraço Sai! Toma lá, dá cá, me dá meu troco Só ser bom demais, o ar é pouco Toma lá, dá cá, me dá meu troco Só ser bom demais, o ar é pouco Eu contei os minutos do dedo Olhei pro relógio, tá na hora Bote a roupa mais bonita Chama a tua e vamos embora Contei os minutos do dedo Olhei pro relógio, tá na hora Bote a roupa mais bonita Chama a tua e vamos embora Porque vem, vem Vem, vem, vem Vem ver a alegria que te espera Libera Vem, vem Vem, vem, vem Vem ver a alegria que te espera Libera É fogo, fogo, foguês, fogueira É fogo que vem sacudindo a poeira É fogo, foguês, fogueira É fogo que vem sacudindo a poeira Tô libera Tô liberado E o patrão me liberou Tem ensaio do araqueiro Vamos nessa, vai ter show Tô liberado Já bati o meu cartão Quem gosta da banda Zerê Sai do show Cadê? Toma lá, dá cá, me dá meu troco Sacode Só ser bom demais, o ar é pouco Cadê? Toma lá, dá cá, me dá meu troco Só ser bom demais, o ar é pouco É fogo, foguês, fogueira É fogo, foguês, fogueira É fogo que vem sacudindo a poeira É fogo, foguês, fogueira É fogo que vem sacudindo a poeira Tô liberado Tô liberado E o patrão me liberou Tem ensaio do araqueiro Vamos nessa, vai ter show Tô liberado Já bati o meu cartão Vamos nessa, galera Quem gosta da banda Zerê Toma lá, dá cá, me dá meu troco Só ser bom demais, o ar é pouco Quero ver Toma lá, dá cá, me dá meu troco Só ser bom demais, o ar é pouco Bate na palma da mão Quero ver Toma lá, dá cá, me dá meu troco Só ser bom demais, o ar é pouco Cadê? Toma lá, dá cá, me dá meu troco Só ser bom demais, o ar é seguro Não, nada, dá meu troco Toma lá, dá meu troco Toma lá, dá meu troco Pão lá, dá meu troco Tô liberado Toma lá, dá meu troco Quando ela chega, balança, estremece o meu coração Vê sorriso lindo, parceiro, no meio da mural Alô, bebê! Quando ela chega, balança, estremece o meu coração Vê sorriso lindo, parceiro, no meio da mural Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Lourinha 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 Quando ela chega, balança, estremece o meu coração Vê sorriso lindo, parceiro, no meio da multidão Quando ela chega, balança, estremece o meu coração Vê sorriso lindo, parceiro, no meio da multidão Lourinha Lourinha Eu quero dançar com você Lourinha 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 É bomba, e a mulherada se joga É bomba, e os ladranjos dançando É bomba, tudo que a rádio já toca Bomba, e na boate já rola Bomba, toda a galera já dança Bomba, por isso pega na cintura E acaba, e acaba, e acaba, e acaba, e acaba logo E acaba, vai, e acaba, e acaba, e acaba, e acaba logo E acaba, é, e acaba, e acaba, e acaba, e acaba logo E acaba, e acaba, e acaba, e acaba, e acaba logo Sensual, o movimento sensual, sensual O movimento é bem sexy, sexy O movimento é bem sexy, sexy Já tá chegando o azere com essa dança Que é uma bomba, para dançar isso aqui é bomba Para dançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim, assim, como? Assim, assim todo mundo Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo Em baixo Em baixo Devagarinho até em cima Em cima Em cima Devagarinho até embaixo Embaixo Em baixo Devagarinho até em cima Em cima Em cima Sensual O movimento é sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o azere com essa dança Que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para dançar isso aqui é bomba E a mulherada se soca E os farmacêus dançando Tudo que a rádio se toca E na boate já gola Tenta galera já dança Por isso pega na cintura E acaba E acaba E acaba E acaba 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 logo E acaba E acaba E acaba 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 logo E acaba assim E acaba 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 logo E acaba 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 logo Eba Olha o suígalinho Vem que bebe Que bebe Que bebe Que bebe Que bebe Chegou a nova dança da Bahia, que legal A galera tá curtindo na moral É tão gostosa e chegou para ficar Eu quero ver a galera fazendo tudo que eu mandar Eu mandar Vem a galera fazendo tudo que eu mandar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem te re, 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 vem te Se voar mal pra dança da Bahia, que legal A galera tá curtindo, na moral Muito gostosa e chegou, bora ficar Eu quero ver a galera fazendo tudo que eu mandar Que eu mandar Ver a galera fazendo tudo que eu mando E vem de ré pra mim, vem de ré pra mim E vem de ré pra mim, vem de ré pra mim Tô de parar, vire pra lá E vai de ré, vai E vem de ré pra mim, vem de ré pra mim E vem de ré pra mim, vem de ré pra mim Vamos de parar, vamos sambar Pois o balanço desse samba, ninguém fica parado Eu quero ver a galera, tá todo mal E no balanço desse samba, todo mundo pede bis E vem de ré pra mim, vem de ré pra mim E vem de ré pra mim, vem de ré pra mim E vem de ré pra mim, vem de ré pra mim E vem de ré pra mim, vem de ré pra mim E vem de ré pra mim, vem de ré pra mim Fala aqui Atire, 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 atire Atire, atire, atire Atire, 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 atire Né, alí Não tem tarrafa e não tem reje A pescaria hoje é de molinete Não tem tarrafa não e não tem reje A pescaria hoje é de molinete A minha para já está arrumadinha Com o zonado brinco e chupadinha Com minha isca você vai se papuçar E sem dedo está na hora Puxa na empate vai Eu vou chocar, eu vou chocar Eu vou chocar a minha linha Eu vou chocar, eu vou chocar Eu vou chocar a minha linha Eu vou chocar, eu vou chocar Eu vou pecar, eu vou pecar Eu vou pecar uma gatinha Eu vou pecar, eu vou pecar Eu vou pecar uma gatinha Agora eu vou puxar, viu? Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar minha linha, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar minha linha, eu vou puxar Atenção moçada, prepara a varinha Arremessa, segura Põe o molinete, agora arrependa com a banda serê, vai! Uh, vem, 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 vem Eu não me canso, eu não me canso de lutar Faço de tudo para poder te piscar Com minha isca você vai se capuçar O segredo está na hora de puxar Eu vou chocar, eu vou chocar Eu vou chocar minha linha, eu vou chocar Eu vou chocar, eu vou chocar Eu vou chocar, eu vou chocar Eu vou chocar Eu vou chocar Eu vou chocar, eu vou chocar Eu vou chocar uma gatinha, eu vou chocar Eu vou chocar, eu vou chocar Eu vou chocar uma gatinha, eu vou chocar Vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar minha linha, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar minha linha, eu vou puxar Na homicídia Chegando pra dançar Valeu, Jó Olha o xingão, hein? Atracando em todos os portos do Brasil Lá do meu mar, o jatão, meu irmão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nossa senhora Olha a sua, aí galera Pra te conquistar Atravessei o mar de lua cheia Eu e o Zabala A deusa do amor pra me ensinar Eu quero te dar O mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar Fazer amor contigo e navegar Atravessei o mar de lua cheia Eu e o Zabala Eu também Só um pouquinho, mãe Eu e a brilho das estrelas Te dou o mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar Vem, 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 mandou Que pra dançar tem que remar Tem que remar Vem, vem, mandou 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 Que pra dançar tem que remar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, ouvir o som de Salvador Quando a sereca já chegou E pra cantar lemar eu vou que vou Remando, remando, remando Pra essa canoa não virar Remando, remando, remando E pra dançar tem que rimar Tem que rimar, tem que rimar Remando, remando, vem remando E pra dançar tem que rimar Vocês vão sentir agora o swing da percussão O Rap League, Jameson Calço É esse legal Nos timbalites, Fábio Assunção Nos timbal, do timbal Irã visita Opa! Vamos remar Vamos remar Vamos remar Vamos remar Vamos remar Remando, remando Que eu vou navegar Remando, remando Do balanço do par Eu quero te dar O mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar Fazer amor contigo e navegar Vem remando Remando, remando Pra essa canoa não virar Remando, remando Que pra dançar tem que rimar Remando, remando Que eu amo E pra dançar tem que rimar Vem remando Vem remando Vem remando Vem remando Vem remando Vem remando E pra dançar tem que rimar Lembrando, lembrando, lembrando pra sacando a novela Danciate, lembrando pra dançar tem que rimar Melha se não queira Lembrando, lembrando pra sacando a novela Lembrando, lembrando pra dançar